Tem uma casinha pequenina Lá no alto da colina Que é pro meu amor morar É tão simplesinha e modesta Mas tem um jeito de festa Cada vez que vou pra lá Sempre que a noitinha vem chegando Vem os pássaros cantando Na janela festejar E fazem dueto como eu canto Sabem por quem choro tanto E me ajuda a esperar Casinha pequenina Ranchinho de saber Será que ela não vê Que estou tão só Casinha pequenina Me diga por favor Será que ela já tem Um novo amor Tem um sol que brilha Lá no monte Um riacho e uma ponte Que é pro meu amor brinca E também a sombra das palmeiras Tem uma rede, uma esteira Que é pra ela descansar Um fogão de lenha Pro inferno Um violão e um caderno Pra escrever canções de amor E na primavera O meu ranchinho Fica bem feitadinho Pergumadinho de flor Casinha pequenina Ranchinho de saber Será que ela não vê Que estou tão só Casinha pequenina Me diga por favor Será que ela já tem Um novo amor Amém Amém Amém